Vem cá, um policial corrupto que vai parar na cadeia, seja lá o motivo, ele tem pouca chance de sobreviver a uma prisão longa, né? Com certeza. Porque ele vai ali no meio... Não, mas aí também existem hoje locais específicos para ex-policiais, porque quando ele vai preso ele deixa de ser policial. Outra coisa, qual é o percentual, se é possível fazer isso, de envolvimento das favelas no tráfico de drogas? Menos de 0,3%. É mesmo? Minusco. Minusco. Vamos chegar a 0,3%. Nesse mesmo drama, inclusive. Contando com tudo, contando com... Você falou tráfico, vamos mais além. Com o crime, porque crime vai além do tráfico. Mesmo contando com a omissão... Omissão de quem? De quem mora na favela... Não tem omissão, mas omissão, isso não é omissão. Você vive numa situação de descaso, até as coisas também, de novo, estão mudando, por exemplo. O próprio governador Serra de Cabral vem fazendo um bom trabalho no estado do Rio de Janeiro, né? Ele é uma pessoa super séria e que busca realmente tentar resolver esse tipo de problema, não só da violência, que hoje é o maior problema do país, não é só no Rio. Você vê isso também em Pernambuco, você vê no Ceará, você vê aqui em São Paulo, aonde há uma omissão muito grande que não mostra a verdadeira violência de São Paulo, né? Muitas vezes a empresa de São Paulo cobre muito mais a violência do Rio do que a sua própria violência daqui. Agora vem cá, você falou como omissão, não há omissão. Uma pessoa que vê, que está com um civil, honestíssimo e tal, que mora numa favela e de repente, ao lado dele corre o narcotráfico. Ele não fala disso, não denuncia isso. Ele só denuncia, você não vê que o disco de denúncia bate recorde a cada mês? Ele só denuncia, ele não compactua. O morador de comunidade... Toda essa violência é feita por 0,0... Não, 0,3%. É uma coisa muito pequena. É uma minoria armada. É uma minoria armada. Você pega, por exemplo, Complexo Alemão, 170 mil moradores, que é um dos maiores conjuntos de favela que tem no Rio de Janeiro. Você pega 10% de 17 mil, você pega 1% de 1.700. 1% de 1.700. Não tem ali 600 traficantes. Então é uma minoria, é uma coisa muito baixa, né? Então, assim, como há também um descaso ao longo dos séculos, não é nem ao longo dos últimos anos, né? Com esse tipo de público, de população, então a coisa virou algo que parece irreversível. Mas vem acontecendo muita coisa positiva, tem muito trabalho social, principalmente do terceiro setor, que vem fazendo ações, assim, de alto impacto, né? Tem alto... assim, e de resultados enormes. O Brasil é mundialmente conhecido por causa de favela, carnaval, vem da onde? Futebol, os principais ícones do futebol, tirando cacá, vem da onde? Capoeira, música. E outra coisa que o Brasil está exportando para o mundo inteiro, tecnologia social. As grandes ONGs do Brasil hoje estão sendo contratadas para implantar suas metodologias, sua pedagogia na África, na Ásia, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa. Quantos países você já percorreu? 30, não sei. Vamos ver, tem mais um vídeo aqui que eu gostaria de mostrar. Estou aqui com o Austin Rimas, popularmente conhecido como Feijão. Toda a experiência que ele teve ao longo dos anos da sua vida, aonde ele vivia, do lado do crime, ele hoje traz para dentro do Afro Reggae e ajuda, principalmente, a tirar pessoas da criminalidade. O que você queria ter que você não teve e te motivou? Um tênis Nike. Um tênis Nike? Uma mobilete. Uma das coisas que marca a minha vida pra caramba, que eu lembro. Eu queria ter uma geladeira cheia de iogurte, que eu não tinha, cara. Isso eu só via na casa dos bandidos. Cada dia a dia eu via um amigo meu entrando, assim, pra marginalidade, se envolvendo e conseguindo aquelas coisas que eu sempre sonhei em ter, tá entendendo? E que eu só via que as pessoas só conseguiam quando se envolviam no crime. Tem três fases, assim, na vida... Na vida do crime, assim, foi, assim, a fascinação quando o cara quer entrar, a embriaguez de sucesso quando ele consegue o auge e se sente o poderoso, e a depressão quando ele quer sair e não consegue. Isso, assim, eu passei pelas três... Pelas três momentos, assim, assim, e consegui superar. Isso que, assim, é o mais legal na minha vida. Você devia ter um padrão de vida, até financeiro, que nem se comparar com o padrão que você tem hoje. Hoje os valores são diferentes, cara, assim... Hoje a minha liberdade, o direito de ir e vir, constituído mesmo, hoje eu sinto isso de verdade, tá entendendo? O Rio de Janeiro, pra mim, se alimentava à favela. E quando eu pensei em poder viver um pouco, eu tive que ir embora pra Bahia. E não demorou muito tempo, tá ligado? Eu fui preso. Hoje a liberdade de poder levar meu filho no cinema, tá ligado? É muito mais, tá... É muito mais riqueza, tá entendendo? Do que aquela vida, tá ligado? De glamour. Falso. Muito bem. Olha, gente, eu conversei aqui com o meu xará, Zé Júnior, e depois com o Rafael Dragô. Valeu, João. Obrigado, obrigado pela presença de vocês. Com licença, deixa eu botar aqui... Fica à vontade. Pronto. Daqui a boca, a gente volta.